Então chegou a hora da gente fazer a instalação do Larvel e ver na prática se ele é tudo isso mesmo. E existem N formas de você fazer a instalação do Larvel. Ele te dá um próprio instalador também, que é uma opção interessante para você fazer a instalação. Eu particularmente não utilizo. Gosto muito de utilizar Docker. Acho que é a maneira mais profissional. Hoje em dia para mim Docker é o Git. Se você não domina Docker, você está bem parado no tempo. Eu realmente acho que se você não domina Docker, para agora, tudo um pouquinho de Docker, que é algo bem simples de entender, pelo menos o básico ali, e volta para aprender outras linguagens, outros frameworks, porque aí sim você vai conseguir usufruir o máximo desses mundos. Enfim, como eu vou utilizar Docker, eu posso utilizar um setup meu, posso utilizar o próprio Larvel Sale, que é uma alternativa oficial do Larvel para desenvolvimento, que é bem legal também, especialmente para desenvolvimento. E você pode utilizar esse setupzinho aqui meu. Ah, mas eu não quero utilizar Docker, eu ainda tenho muita resistência nisso, não sei o que. Ah, então utiliza o Laragon, utiliza o Champion, utiliza o que você quiser. Porém, isso vai te trazer problemas futuramente. Particularmente, como eu disse, eu uso e recomendo Docker. E para esse curso aqui em específico, eu vou utilizar esse setup. Precisa utilizar esse setup? Não, você pode utilizar qualquer outro. Como eu disse, Larvel Sale, um próprio setup seu, o que você quiser. Então, você vai vir aqui nessa branch, nesse GitHub, nessa branch aqui, Larvel 10 com PHP 8.1. Então, ele já tem um setup Docker com tudo o que precisa para o Larvel 10 funcionar e funcionar com sucesso. Então, está aqui, tudo bonitinho, já está testado. Tem todo o passo a passo como que você utiliza. É um setup bem chuto, bem simples, na verdade. Super customizável. Por exemplo, aqui dentro de Docker, temos aqui as configurações do PHP. Se eu preciso customizar qualquer coisa, basta simplesmente eu estar aqui. Simples. Então, por isso eu vou utilizar este daqui. Basicamente, ele é o esqueleto do Larvel, que eu clonei lá. Peguei lá do repositório do Larvel, github.com, larvel barra larvel. E acrescentei esses arquivos do Docker. Só esse e nada mais. Então, esse projeto aqui em si, ele carrega a estrutura do Docker com ele. Então, é assim que funciona. O legal é que, como é Docker, eu estou utilizando o mesmo ambiente. Em produção, nós vamos utilizar o mesmo ambiente. Eu digo em questão de extensões liberadas, versão do PHP e tudo mais. E todas as pessoas da equipe que trabalharam neste projeto, estão também na mesma versão. Então, a gente vai estar tudo no mesmo ambiente, nas mesmas versões. Então, o que funcionar na minha máquina, em produção, funciona. Então, aquele método de na minha máquina funciona, esquece. Com Docker, está eliminado. Eu vou clonar isso daqui. Vou copiar aqui. Só que a gente pode clonar utilizando os comandos que eu deixei aqui tudo bem documentado. Para clonar já diretamente dessa branch. Vou copiar aqui. No meu caso aqui, eu vou utilizar o WSL. Eu super recomendo também que você utilize para quem está no Windows. Vou deixar um vídeo, um link na descrição do vídeo, mostrando exatamente como faz a configuração do WSL 2. Super recomendo você utilizar o WSL para quem está no Windows, Mac e Linux, você já está bem servido. Beleza? Então, o que a gente vai fazer? Vou dar um git clone. Aliás, vamos ver para dentro de cursos. Se você não tem um diretório onde quer deixar, dá um mkdir. Lembrando que o meu WSL, acabei não falando, já estou abrindo aqui com o Ubuntu, mkdir, e o diretório vai deixar seu projeto. No meu caso, vou ficar dentro de cursos. Então, vou vir para dentro de cursos. E aqui dentro eu vou dar um clone. Então, git clone. Aliás, vou só colar o comando. Vou dar um git clone na branch. Essa branch daqui. Fondo o nosso setup. Chamando ele de app larvel. Pode chamar de app larvel 10. Ou simplesmente larvel 10. Não o que eu quiser. App dá a sensação de aplicativo. Mas eu vou deixar com larvel 10. Ou custo larvel 10. Whatever. Enfim, clonou. Vou entrar dentro desse diretório. Larvel 10. Vou abrir esse novo S-code. Então, dou um code ponto. Vou dar meu S-code para cá. Vou fechar aqui agora. Abriu aqui. O que a gente tem que fazer? Tem tudo isso bem documentado lá naquele setup. Como eu estou utilizando Docker, fica tudo mais fácil. Agora eu vou subir meus containers. Basicamente, eu posso também criar nosso arquivo .env para ter as variáveis de ambiente. Depois eu explico sobre isso. Por enquanto, vamos simplesmente fazer essa aplicação rodar. Então, cria aqui o arquivo .env. Vai ficar as informações sensíveis. Informações de senha. Coisas tudo mais. Tokens. Depois eu explico sobre isso. Não se preocupe. Eu falo depois da estrutura do larvel. Agora aqui eu vou dar um Docker. Compose. App-D. Para subir todos os nossos containers. No meu caso aqui vai ser bem rápido. Esse processo vai ser relativamente rápido. Porque eu já tenho essas imagens baixadas. No teu caso, pode demorar um pouquinho mais. Porque vai baixar as imagens pela primeira vez. Quando eu digo imagens, imagens do Docker. Então, vai baixar a imagem do PHP 8.1. Caso você não tenha. A imagem do MySQL. Entre outras configurações. A imagem do Red. E tudo mais. Beleza? Fiz isso. Subiu rapidinho aqui. Agora eu vou dar um Docker. Docker Compose. Reset. App-Bash. Lembrando que esse app. É o container que está descrito aqui. No meu Docker Compose. Então, estou acessando este container com o Bash. Posso acessar ele com este comando aqui. Poderia ver também. Este Docker Containers. Que é uma extensão do VS Code que eu tenho instalado. Chamada Docker Containers. Eu consegui acessar através de um atalho. Pronto. Estou lá dentro do meu container. E agora todos os comandos que eu vou rodar. Estão todos. Todos os comandos que eu vou rodar. Vai ser dentro do meu container. Porque na minha máquina aqui. No meu WSL. Eu nem tenho o Composer. E nem preciso. Porque dentro desse meu setup aqui. Ele faz a instalação do Composer. Se você olhar aqui. O Docker File. Ele faz a instalação do Composer para mim. Então, perceba que eu nem preciso ter o Composer instalar na minha máquina. Ctrl J aqui de novo. Abro meu terminal. E aqui eu vou fazer um Composer Install. Para instalar todas as dependências do meu larval. Agora vai criar o nosso diretório vendor. Baixando aqui. É relativamente rápido. Porque aqui utiliza o Composer V2. É importante. Porque o Composer V2. Ele utiliza o ReactPHP. Então, ele consegue trabalhar de uma forma mais inteligente. Fez a instalação. Perfeito. Sem nenhum erro. Vou dar um PHP Artisan Key. 2 pontos. Generate. Para gerar a Key do nosso projeto. Isso que é bem importante. Porque ele cria um Key aqui. Depois eu explico sobre isso. Um Key do nosso projeto. E com base nessa Key, nessa Key, é o que ele utiliza para trabalhar com nossos modelos de criptografia de dados. Beleza? Então, está feito. Não preciso mudar nada por enquanto. Vou acessar a nossa aplicação no browser. Então, vem aqui. Agora eu acesso o localhost 8999, que é a porta onde está rodando o meu container. Então, se você estiver em dúvida. Esse aqui é o nosso app, que é o que roda a aplicação em si. E tem o NGX. O NGX está rodando na porta 8999. Caso você queira rodar na outra porta, vai simplesmente mudar aqui. Então, acesso ao localhost 8999. Se você dar um DockerPS fora do container. Abra o terminal aqui. DockerPS. Você vai ver todos os conteúdos que estão rodando. Tanto o nosso NGX, o MySQL. Aqui do Redis. Tem tudo aqui bonitinho. E vai ver que está utilizando justamente a porta 8999. A porta 880 do nosso NGX. Então, está aqui. Vamos escutar na porta 880 do container. Enfim, não vou ficar dando outdo aqui, não. Localhost 8999. Está aqui. Então, a nossa aplicação já está prontinha para me utilizar. E a partir de agora, eu já posso usufruir o máximo do mundo do Laravel. Só para zerar aqui, o que eu vou fazer? Vou abrir. Vou dar um CTRL J de novo. Ou CMD J. Vou dar um RM-RF. E vou remover o diretório Git. Para remover toda aquela história de versionamento que tinha neste projeto. Para a gente começar o versionamento do zero aqui. Fiz isso. Tudo ok. Só para conferir aqui no meu... Gitignore. Já está ignorando aqui o meu diretório .doc. Aqui onde está mapeando os dados do meu banco de dados. Porque toda vez que eu reiniciar minha máquina ou reiniciar nossos containers, eu não perder os dados do banco que a gente vai estar trabalhando. Bem importante isso. Enfim, essa estrutura já está prontinha para você. Você basta simplesmente atualizar. Basta simplesmente baixar. Fazer exatamente como eu fiz. E vai funcionar independente do sistema operacional. Independente de tudo. Então, é isso aí. E bora para a nossa próxima aula. Tchau.